Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Yasmin e hoje eu tô gravando aqui para o decoração de casa e hoje eu trouxe algumas dicas de como deixar o seu cantinho e seu quarto mais aconchegante. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e dar muito like. Ah, e comenta também o que foi que você achou. A primeira dica sempre de todas para começar qualquer tipo de decoração é você escolher uma paleta de cor. Ah, se você quer rosa, se você quer cinza, se você quer verde. Então escolhe a paleta de cor que você quer aí, faz uma junção de cinza com branco, por exemplo, e aposta naquilo ali que você tá querendo. A primeira dica que eu trouxe aqui é dessa parede maravilhosa. Olha só, gente, que linda que ficou. Parece que ela é feita com espuma, sabe? Carimbando com espuma e subindo ou fazendo um movimento circular. Ficou muito, muito linda. E a paleta de cor dela também tá maravilhosa. A segunda ideia que eu trouxe aqui para vocês é dessa parede com forma geométrica. Vocês podem perceber que a paleta de cor dela é um azulzinho com branco e ficou lindo, ficou uma coisinha mais fofa. Essa parede também é azulzinha com branca, mas vocês podem reparar que o formato geométrico dela é muito diferenciado. Ela é tipo que imita uma cabeceira de cama, sabe? E falando em cabeceira de cama, eu trouxe aqui uma ideia maravilhosa para vocês. De reaproveitamento de coisinhas assim, como janelas. Tipo essa daqui, ó. Ele brincou bastante com as luzinhas e ainda pintou a janela de preto. Ficou lindo demais. A segunda opção é paletes. Que tal usar paletes como cabeceira de cama? Tá vendo que esse palete aqui, ele tá simples, tá marronzinho, tá provavelmente só com verniz ali. Mas ficou lindo do mesmo jeito. A segunda opção de paletes é essa daqui. Que ela resolveu pintar de preto e ficou lindo. E você pode escrever a frase que você quiser. Essa aqui, por exemplo, ele escreveu love e ficou a coisinha mais linda. Olha só, gente. Sério, é muito lindo. E falando em reaproveitar, que tal você usar a cavalete do lado daí pra poder fazer seu home office? Fica lindo, gente. E sinceramente, é o custo-benefício muito bom. Eu trouxe essa ideia aqui pra vocês. Que ela usou a paleta de cor verde e branca. E ficou muito, muito, muito lindo. Ficou maravilhoso. E provavelmente bem aconchegante pra ela. Outras duas opções aqui são duas opções rústicas, porém bem diferentes. Se vocês repararem, a paleta de um é marronzinha, amarelinha e a do outro é branco. Como eu falei lá no início do vídeo, a paleta de cor vai definir muito de como vai ficar o seu projeto. Então escolhe, pensa direitinho na paleta de cor. A paleta de cor que você se acha mais aconchegante, que você acha que traz um climazinho de paz pra você. E é muito legal a gente se sentir à vontade no lugar que a gente principalmente vai trabalhar. Reparem que na primeira mesinha de cavalete dessa imagem aqui, embaixo tem um tapete. Meio peludinho, meio fofinho. Mas provavelmente você vai pensar, hum, vou comprar um tapete, vou procurar. E às vezes você nem acha o tapete do jeito que você quer e por um preço muito acima do seu orçamento. Então que tal você pegar pelúcia, pelúcia assim gente, tecido de pelúcia, e fazer o seu próprio tapete. Você pode cortar no formato que você quiser, da cor que você quiser, colocar no seu ambiente pra você se sentir mais confortável e ficar mais aconchegante. E você pode fazer isso também transformando pelúcia em almofada. Compre um enchimento e normalmente aquelas almofadas lindas de pelúcia custam em torno de 60, 50 reais. E você não vai gastar nem 20 reais pra poder fazer a sua almofada. Nem 15, e olhe lá. E é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Muito, muito obrigada por terem assistido até aqui ao final. Não esquece de comentar o que foi que você achou do vídeo. Dá muito like e compartilha. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tô de olho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.